Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, voltei! E pra falar sobre Diego Tardelli, jogador que pertencia ao Atlético Mineiro e pode estar chegando no Santos Futebol Clube. Diego Tardelli se desligou do Atlético Mineiro e pode reforçar o Santos Futebol Clube, jogador de 36 anos, aliás, que é menino da vila. Pra quem não sabe, o Diego Tardelli já jogou nas bases do Santos Futebol Clube e acabou tendo uma polêmica ainda quando era garoto. Foi dispensado da vila Belmiro e agora Diego Tardelli pode ser o novo reforço do Santos, jogador de 36 anos. As notícias já estão sendo publicadas. Lucas Muzetti, da Gazeta Esportiva, o UOL, o Varanda Futebol Debate bateu de primeira no Santos Total. Essa informação, Diego Tardelli pode estar chegando ao Santos Futebol Clube, jogador experiente, 36 anos, com bela passagem, história no Atlético Mineiro. Já jogou pelo São Paulo, jogou fora do país, já vestiu a camisa da seleção brasileira. É claro que o Tardelli é um jogador tecnicamente indiscutível, mas tem muito problema extra-campo. Tem convivido ultimamente com problemas também de contusão. A grande pergunta é, Diego Tardelli faria a diferença no Santos Futebol Clube? Será que a experiência do Diego Tardelli ajuda o desenvolvimento de garotos como o Ângelo, Gabriel Pirani, Caio Jorge? Teria espaço o Diego Tardelli no time do Fernando Diniz? Na minha opinião, sim. Eu entendo que o Diego Tardelli pode ser um jogador muito importante no desenvolvimento desses garotos. É um jogador que tem muita personalidade, bate falta, bate bem para o gol, pode inclusive atuar como falso 9, ou até jogando mais como jogador de meio campo. É um jogador muito interessante o Diego Tardelli, mesmo numa reta final de carreira. E o futebol tem mostrado que jogadores experientes ainda podem render e render muito. Como o caso do Fred no Fluminense, como o caso do Nenê no Fluminense. Tem vários jogadores com uma idade um pouco mais avançada que se cuidaram em sua carreira, que ainda demonstram um bom futebol. Então, notícia de última hora. Diego Tardelli, atacante que foi dispensado do Atlético Mineiro, que está livre no mercado, pode chegar ao Santos Futebol Clube. Ele já teria aceitado uma redução salarial e um contrato de produtividade. Portanto, Diego Tardelli, que já teria conversado inclusive com o Fernando Diniz, que validou a contratação do jogador, pode voltar ao Santos Futebol Clube. Voltar ao Santos, porque, repito, Diego Tardelli já jogou nas bases do Santos Futebol Clube. Uma notícia importante para você, varandeiro. Comenta muito aí no chat, nos comentários, se você é favorável ou não à contratação do atacante Diego Tardelli, jogador de 36 anos, que deixou o Atlético Mineiro. É isso, meus amigos varandeiros. Vamos aguardar as próximas informações do Santos. Deixa seu like, se inscreva no canal, porque o Santos continua atrás de reforços para o Campeonato Brasileiro. O Santos que estreia amanhã contra o Bahia em Salvador e vai jogar com o time completo, com as voltas de Gia Mota, Alisson e Marinho, que até que enfim voltará a jogar pelo Santos Futebol Clube. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau!